Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, que Nossa Senhora proteja sempre, sempre o seu lar, o seu trabalho, os seus projetos e os seus sonhos. Vamos rezar junto, terço? Ó, primeiro eu quero dar um recado aqui, atenção, presta atenção pra esse recado. O Padre Marcelo Rossi, gente, ele vai estar amanhã, dia 26, na Livraria Drummond, Livraria Drummond, ali na Avenida Paulista 2073, no Conjunto Nacional, no Conjunto Nacional, tá certo? Amanhã, dia 26 de abril, ele vai estar das 10 da manhã às 10 da noite, pra dar o autógrafo ali nos livros Batismo de Fogo e Menos e Mais, vai ser muito bom. Então, encontra lá, vai encontrar com o Padre Marcelo, dá um abraço nele, viu? Então, das 10 da manhã até as 10 da noite, ali na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, ali, é, olha aí, todo mundo, olha, 12 horas, das 10 da manhã às 10 da noite, 12 horas lá. Aí, ó, vamos lá, Padre Marcelo Rossi, então, vamos lá. Aqui, você, eu quero mandar um abraço aqui pra Dona Tereza, Dona Tereza, mãe do Marquinhos, Marquinhos, né? DTV, DTV, o pessoal tá falando que você é bom demais e a gente tá precisando de um DTV aqui, pode vir pra Rede Vida aqui, viu, Marquinhos, tá bom? Dona Tereza, um beijo pra senhora que tá resistindo a gente, rezando com a gente, Deus abençoe a senhora, viu? Também quero rezar hoje, né, a Dona Maria Tereza, é o nome dela inteira, Dona Maria Tereza Lins? É, Dona Maria Tereza Lins da Silva, não é isso? É isso mesmo, o nome dela é inteirinho, tá bom? Mãe do Marquinhos aí. E eu queria rezar também hoje pela Elisabeth Ribeiro e também pela Mariana Andrade também. E rezo nas suas intenções e por você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar é a agonia de Jesus, ali no Horto das Oliveiras. Eu vou rezar com a Maria Helena, Maria Helena Gomes. Maria Helena Gomes é da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Boa tarde, Maria Helena. Ai, acho que eu sei, viu? Alô? Alô, boa tarde? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Deus abençoe você, Maria Helena. Muito obrigado de rezar com a gente, viu bem? Tudo bem. Eu já falei, olha, ele está muito baixo. Está baixo? Eu vou falar mais alto aqui, vou pedir o João para aumentar. Vai aumentar, vai melhorar. Me conta aqui bem, para quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar para a minha família, para a minha mãe, pela saúde dela, do meu filho e de todos os pais das famílias. Isso mesmo. E todos os pais aí da revivida. Muito obrigado. Obrigado imensamente, viu? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a invitação, mas lhe vais do mal. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, bendita. Deus abençoe muito você. Nossa Senhora proteja todos aí da sua casa, viu, bendita? No segundo mistério doloroso, a gente vai contemplar a flagelação de Jesus. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Auxiliadora, Maria Auxiliadora Gomes. A Maria Auxiliadora da cidade de Aracaju, no Sergipe. Auxiliadora, boa tarde. Boa tarde. Pode passar na televisão, se liga na televisão? Oi, bem. Hein? Seja bem-vinda pra gente rezar, viu, bem? Eu tô dizendo, se liga na televisão pra minha família assistir, passe na televisão. Nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo na televisão. Qual o canal? Na Rede Vida. Pronto, pra aí que eu vou ligar, pra pedir ao Cristo a vontade. Não, mas não escuta... Volta aí na Rede Vida, que já vai ao vivo. Isso. Mas não escuta a televisão, não. Só escuta aqui, senão atrapalha a gente conversar, viu, Auxiliadora? Não, foi eu que tô louco. Deixa só eles assistirem lá, tá bom? Deixa só eles assistirem lá. Tá, deixa eles assistirem. Auxiliadora, pra quem que nós vamos rezar? Eu vou rezar primeiramente e agradecer a Deus pelas minhas bênçãos recebidas, depois pelo problema de saúde que eu estou passando, depois um irmão meu, e pelo mundo inteiro, pelo Papa, e pelo Senhor também, e pelas pessoas que estão passando hoje muitas dificuldades e doentes nos hospitais. Isso mesmo. Vamos rezar então, com confiança em Deus e Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas de vermes de mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita É o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora dessa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora dessa morte Amém Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora desta morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora desta morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora dessa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Auxiliadora, muito obrigado, Deus abençoe muito você e Deus abençoe toda a sua família, viu bem No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos em Nosso Senhor Eu vou rezar com Adélia, Adélia Félix Pituac, Adélia de Piratininga, no São Paulo Adélia, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, Adélia, que alegria rezar com você aqui na Rede Vida, viu bem Obrigada, eu fiquei muito feliz de me convidar hoje para rezar Ah, que coisa boa, muito obrigado você, me conta aqui bem, para quem nós vamos rezar? Olha, eu quero rezar pelo dom da minha vida Isso Quero rezar pela minha família, toda a família Mas, inclusivamente, o meu neto, que desde o começo de infarto Então, eu quero rezar e pedir a Deus por ele Vamos rezar por ele E pela minha irmã também, que vai completar 101 anos Sua irmã? E a 30 de abril agora, ela completa 101 anos Que beleza, o nome dela Ela também Como é o nome dela? E é por vocês também da Rede Vida Muito obrigado, bem, muito obrigado Como é o nome da sua irmã que vai fazer 101 anos? Hein? Como é o nome dela que vai fazer 101 anos? Francisca Félix de Sousa Francisca, vamos rezar por ela, que beleza, vamos rezar então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixei cair em tentação para entrar no Senhor do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe você, viu Adélia? Muito obrigado aí, Deus abençoe toda a sua família Quarto mistério doloroso, nós vamos contemplar a subida do Calvário Jesus recebe a cruz e sobe o Calvário E eu vou rezar com a Judite, Judite Rodrigues, a Judite é de São Paulo Tá dando caixa postal? O Guilherme me falou que não tá atendendo A gente vai continuar tentando pra conversar com a Judite Judite, nós estamos ligando pra sua casa aí, viu? Tá bom? Tá entrando na caixa postal, tá bom? Vamos continuar tentando aqui Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Não estamos conseguindo falar com a Judite aqui de São Paulo Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Agora sim! Judite, boa tarde! Boa tarde, padre! Ô Judite, seja bem-vinda, muito obrigado de estar com a gente aqui, viu bem? Tudo bem! Judite, pra quem nós vamos rezar esse terço? Olha, eu vou rezar pra minha família, pra convenção de todos Isso Rezar o purgatório pra todos os internos, pela paz do mundo E pra todos da rede de vida Muito obrigado, o pessoal tá agradecendo você aqui, viu? Vamos rezar assim Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Judite, muito obrigado, viu, bem? Deus abençoe muito você e toda a sua família, viu? No quinto mistério, gente, no quinto mistério doloroso, a gente vai contemplar a crucificação de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus. E eu vou rezar com a Marilene, Marilene da Silva Santos. Marilene é de São Paulo. Marilene, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, a sua bênção, peço a sua bênção para mim e para toda a minha família. Deus abençoe você, Marilene, a sua família. Muito obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida para a gente rezar junto, viu, bem? Eu te agradeço, Padre. É uma honra estar rezando com vocês, aí rezo todo dia. Muito obrigado por isso, viu, bem? Marilene, para quem nós vamos rezar? Então, Padre, eu queria pedir pelo Santo Padre do Parco, por vocês todos sacerdotes, que vocês levam o evangelho adiante, né? Com força até e coragem, que eu peço a todos que eu disse a vocês. Pelo pessoal da Rede Vida, que é um pessoal muito carinhoso, né? Especialmente por Carlinhos. Carlinhos? Não é tanto que está brigando com ele. Pelo amor... A senhora não sabe o que eu aguento aqui desse Carlinhos. A senhora não sabe o que eu aguento, ah, se eu fosse falar para você. Olha... Nossa, eu amo ele. Então, eu vou rezar por ele e por toda a família dele também, tá? Viu, Carlinhos? Olha, viu? Viu? Tá bom? Vamos rezar aí, vamos rezar aí. Pelo Carlinhos, pelo Abdi, pelo Gilson, né? Pelo Tiago, Guilherme. Obrigado, viu? Vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Marilene, muito obrigado, bem, Deus abençoe pelo seu carinho, Deus abençoe você e agradeço imensamente aí, viu? Todos da sua casa, nós vamos rezar agora, salve Rainha, agradecendo a Nossa Senhora as graças que a gente tem recebido, por isso a gente reza, agradece e pede. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva, a voz, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O dia todo em louvor à Virgem Maria, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música